E aí gente, parabéns! A gente vai editar, pode passar. Ah tá, então tá, ainda bem, mas vai. Parabéns, estou muito feliz por vocês. Que Deus abençoe demais este dia. E um beijo muito grande e amo vocês. We love you. Rafael e Tiffany, nós amamos muito vocês e temos vocês como nossos filhos. Nós estamos muito felizes pela tarde deste dia de sábado 12 de setembro, nunca mais vai ser esquecido, de 2015, o dia que Deus uniu vocês. E nós estaremos ao lado de vocês para abençoar, para aconselhar e como amigos e pais abençoamos vocês. Em nome de Jesus, conte conosco. Tiffany e Rafael, eu também amo vocês. E vou ficar aqui orando, porque eu sei que meus netinhos vão chegar. Ô glória! Amém! E vai ser vitória. Deus abençoe, tá? Um beijo para vocês e muitas bênçãos neste casamento. Vocês são homem e mulher de Deus, para a glória do Senhor. Amém que mesmo. Que mesmo! Amém! Amém. Amém! E aí Você quer que ela veja?